A 18ª edição do Prêmio USP de Direitos Humanos homenageou o trabalho do jurista e ex-ministro da Justiça, José Gregori, falecido em setembro deste ano. A cerimônia foi realizada no prédio da Reitoria da USP. Bibi, uma das três filhas de José Gregori, recebeu o prêmio em nome da família. Parte considerável da vida dele, ele se dedicou a tornar os direitos humanos uma prática e uma política pública. José Gregori militou pelos direitos humanos desde a época em que estudava na USP, na década de 1950. Foi secretário nacional de direitos humanos e ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos da universidade e foi o criador da lei que reconhece como mortas pessoas desaparecidas durante a ditadura militar. Como diria o doutor José Gregori, não há democracia sem direitos humanos, não há Estado de direitos sem direitos humanos. E a gente tem visto que essa é uma luta permanente das sociedades e uma luta fundamental nos tempos presentes, inclusive, onde nós estamos, eu acho, muito longe ainda de termos qualquer tranquilidade em torno dessa temática. José Gregori também teve destaque na Fundação Padre Anchieta. Ele é uma referência no Brasil sobre direitos humanos e a USP faz muito bem homenageá-lo e teve tanta importância nessa casa para todo o Brasil. Fico muito feliz de ver o ato de hoje homenageando essa figura notável para o Brasil, para São Paulo e, em particular, para a Fundação Padre Anchieta, onde ele foi conselheiro, secretário da mesa, homem ilustre. Deixo saudades.